Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui direto na tela do meu celular, eu ia gravar com a minha webcam, mas ela pifou. Então pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como tirar e desabilitar os anúncios de celulares da Xiaomi. Bom, como a gente sabe, os celulares da Xiaomi, eles vêm com a opção de anúncios, porque assim, eu não... eu sei que é ruim, mas eu não vejo como um problema em geral, porque em compensação os anúncios ajudam a reduzir um pouco no preço do celular, e você pode simplesmente desativar, tá? Então existe um ódio muito grande na internet aí, o pessoal que... a maioria na verdade que reclama nem tem Xiaomi, né? Eu comprei pelo custo-benefício, né? Mas eu não fico defendendo marca. Eu apenas quero dizer que isso não interfere no uso geral do sistema, não é em qualquer aplicativo, são apenas dos aplicativos internos da própria Xiaomi e você pode desabilitar. Depois que você desabilita, eles praticamente não aparecem mais, tá bom? Então pode ficar tranquilo, mesmo se você não tem um celular da Xiaomi e tá vendo só por curiosidade, saiba que esses anúncios só vão aparecer em aplicativos da Xiaomi, isso se você deixar habilitado, tá bom? Eu já quero deixar avisado, porque eu já vi muita gente xingando e hateando os canais, só por causa que isso na verdade é uma função da própria Xiaomi, tá bom? Então sem mais enrolação, a gente vai aí pro que interessa. Então eu estou aqui na tela do meu celular, já direto, e como eu digo pra vocês, pessoal, são apenas aplicativos da Xiaomi. Se eu abrir, por exemplo, o Google Play Livros, não vai ter anúncios aparecendo na minha tela a qualquer momento, tá bom? O mesmo serve para outros aplicativos, ó. Não tem anúncios aparecendo direto assim na tela, tá? Então, lógico que vai ter os anúncios dos próprios aplicativos, mas aí já é outra história. O que eu quero dizer é que os anúncios dos aplicativos do sistema, né? Então vamos lá, por exemplo, aqui, ó, ferramentas, ó. Calculadora, óbvio que não vai ter anúncio, né? Mas aqui, a calculadora, né? Como ela não tem anúncio, não tenho que mostrar, né? Mas, ó, os downloads não, Mi Video, por exemplo. Eu quase nunca usei esse aplicativo, então eu acho que ele nem deve ter. Ó, aqui, ó, tem um anúncio que está aparecendo, que é o anúncio da própria Xiaomi. Vou pular aqui o anúncio. Ó, eu nunca usei esse aplicativo, na verdade. Olha que eu já tenho o celular há quase um ano. Você vem aqui sempre nas opções de configuração, sempre você vai ver no cantinho, em algum lugar, a opção. Aí você vem em configurações, e aqui, ó, sempre está como recomendações. Eles não colocam que é anúncio, eles colocam como recomendações. Então você simplesmente vem e desativam. Não tem mistério. Você vai procurar essas opções em todos os aplicativos de sistema da Xiaomi. Vou abrir de novo, e, ó, não tem mais anúncio. Vou voltar lá e ativar. Recomendações. Vamos ver. Dessa vez não abriu. Mas conforme você vai usando o aplicativo e o sistema, ele de repente, às vezes, aparece esses anúncios, quando tem essa opção ativada, com certeza, né? É, no momento não apareceu, mas eu vou deixar desativado. Vocês viram no começo que eu desativei, ele simplesmente não está aparecendo mais, ó. Não está aparecendo mais anúncios. Nem se eu for abrir um vídeo. Ó, nem se eu for abrir um vídeo, ele não aparece mais anúncios, tá bom? O mesmo serve para outros aplicativos. Vamos lá, dessa vez, agora, na bússola. Bússola, se eu não me engano, não tem anúncios, mas, né, está indicando aqui o sensor de bússola do meu sistema. Aqui, ó, a bússola não tem nesse caso. Então, dá para ficar tranquilo, tá? Música, aplicativo de músicas da Xiaomi, que eu também não uso. Né, eu não, eu uso os personalizados. Esse daqui, eu não sei se vai ter anúncio, mas, ó, sempre vai na parte de configurações. E aqui, procura se vai ter alguma configuração de, é, de recomendação, tá? De repente, você olha tudo, configurações avançadas, por exemplo, e vai procurando para ver se vai ter configurações aqui mostrando recomendações. Aqui, pelo que eu vi, não tem. Então, também, esse aplicativo dá para ficar tranquilo, tá bom? O navegador da Xiaomi, se eu não me engano, tem. Fora os anúncios de sites. Ele não vai desativar os anúncios de sites. Ele só vai desativar os anúncios do sistema. Acho que você tem que vir nas suas configurações aqui de navegador. Deixa eu ver se tem. Eu, particularmente, não uso esse navegador. Então, eu não sei ao certo se ele vai ter alguma coisa mostrando. No avançado, você sempre procura nessas... Bloqueio de anúncios. Tem bastante coisa aqui. Você pode até ativar essa opção aqui. E o próprio navegador da Xiaomi tem... Ó, aqui, ó, mostrar anúncios, ó. Eu desativei já no navegador da Xiaomi, mas, se tiver apelitado, você simplesmente desativa. Agora, você pode desativar até o bloqueador de anúncios, que é tipo um adblock direto no navegador da Xiaomi. Eu não utilizo, tá? Porque eu tô acostumado com o Chrome. Mas, se você utiliza, já é uma ótima ideia você utilizar essas configurações, né? Aqui no booster da Xiaomi pra jogos, eu não... Eu acho que não tem. Otimização de desempenho. Restringir. Configurações adicionais. É. Esse game booster da Xiaomi também não tem. Vamos procurar aqui, ó. Seguramos. Tá fazendo verificações aqui. Limpeza, otimização, verificar... Aqui, ó. Receber recomendações, ó. Eu já desativei essa opção. Então, você vem aqui e desativa essa opção, tá? Ele sempre vai estar como recomendações no sistema da Xiaomi, tá? Ele nunca vai estar como anúncios, ou propaganda, ou qualquer uma coisa do tipo. Aplicativo de temas da Xiaomi, eu não sei se tem. Ó, tem sim, ó. Vou pular, então. Agora, a gente vai procurar as configurações dos aplicativos. Eu já tô mostrando direto na parte pra vocês verem, ó. Em recomendações aqui, tá desativada. Nesse caso, eu acho que apareceu. Porque esse aplicativo aqui da Xiaomi, você pode até baixar na Google Play. Então, ele vai ter os anúncios da Google Play, tá bom? Alguns aplicativos vão ter anúncios por parte da Google Play. Certo? Eu, particularmente, não vejo problema, porque não são aqueles anúncios abusivos. Mas eu sei que tem gente que não gosta em geral, né? Aplicativo de clima também tem. Algumas recomendações. Vamos ver aqui. Efeitos sonoros. Nesse caso, como você pode ver, ele não tem esses anúncios, mas ele tem os anúncios da própria Google Play, tá? Eu vou mostrar pra vocês o porquê, ó. Se você vier aqui na Google Play e colocar aqui, ó. Xiaomi Weather Weather Ó, você vai ver que tem um aplicativo de... Aqui de clima da Xiaomi. Então, mesmo que... Tipo, é um ótimo aplicativo. Então, ele vem aqui pra Google Play. Vários aplicativos da Xiaomi tem aqui. Então, eles tem os anúncios padrões da Google Play, tá? É importante ressaltar isso, porque vai aparecer anúncio em qualquer celular. Os aplicativos direto do sistema da Xiaomi, eles tem como você desativar. Certo? E são poucos aplicativos, como você pode ver. De todos os que eu mostrei, alguns deles não tem. Né? E... É, não vou poder mostrar outros aplicativos aqui. Ó, o gerenciador de arquivos, que é o mais padrão da Xiaomi, eu acho que ele tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gerenciador de arquivos. Na verdade, não tem mesmo não, tá? Então, é assim, pessoal. Você vai abrindo os aplicativos de sistema, vai olhando um por um. Até que uma hora você vai achar aí as configurações. Não tá difícil, tá? Sempre como eu mostrei pelo padrão. Esse daqui não tem. Tá? Então, é isso, pessoal. Não são todos os aplicativos. São apenas alguns. E não são anúncios intrusivos. São anúncios mais... Tranquilos de pular. Tá? Aqui também não tem na... Esses outros aplicativos. Então, esses daí, mais essencial, que geralmente a pessoa vai se ver abrindo várias vezes, eles mesmos não tem, tá? Por exemplo, não é em todos os aplicativos, tá? Eu sempre ressalto isso porque tem muita gente que não tem o Xiaomi, tá querendo comprar, tem interesse, né? E como eu disse no começo do vídeo, eu não defendo marca. Então, se fosse um tipo de coisa chata do sistema, eu particularmente iria reclamar sim. Mas um anúnciozinho que aparece aqui ou ali de vez em quando, na minha opinião, não é problema, né? Pelo menos pra quem já tá acostumado a ter aplicativos aí com anúncios constantemente em... Tudo que você baixa aí da Google Play, né? Esse daqui, na verdade, ele é só um atalho. Então, é praticamente isso, pessoal. Não tem muito o que eu mostrar. Não vem com tantos aplicativos, assim, de sistema que você possa utilizar, certo? Eu não tô com quase nenhum aplicativo em outras abas aqui. Mas, em geral, é isso, pessoal. Eu mostrei aí um pouquinho como desativar aí os anúncios, tá bom? Na câmera também não tem. Muito, obviamente, não vai ter, né? Tanto é que não tem coisas aqui, ó. Personalizar, codificação de vídeo... Modo de câmeras, cores, som... Anti-bending... Então, como vocês podem ver também, lógico que na câmera não vai ter. Olha a minha cara de cotoco aqui. Então, é praticamente isso. Esse contato também não vai ter. Eu tô mostrando um por um pra vocês verem, tá? Esse aplicativo, na verdade, é até da Google, pra ser sincero pra vocês. Então, com certeza não vai ter. Um aplicativo de contatos, né? Tem o contato da Google também, na verdade. Mas, em geral, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem tranquilo, bem simples. Apenas mostrando aí. Espero que ajude vocês. E, novamente, ressaltando o que eu falei no começo. É mais tranquilo. Você pode desativar. Se você não se importar com isso, tá? Eu não vejo um como um problema. Então, vai de gosto de cada um, certo? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.